Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje iremos aprender como calcular intervalos entre datas, inclusive com a função que foi herdada do Excel e pouco que a gente conhece, que é o DataDiff. Essa função, ela permite de uma forma mais personificada calcular a diferença entre datas, podendo optar entre diferenças entre dias, mês, ano. De forma convencional, as pessoas quando precisam calcular a diferença entre datas, fazem data inicial menos data final. Errado não está, porém no Power BI e no Excel já existe uma fórmula apropriada para tratar deste assunto. Assim como o Divide, por exemplo, que o Power BI tem a função Divide, que ele trata, inclusive, já os erros ali, caso o número seja dividido por zero, enfim. Então ele trabalha de uma forma bem melhor, você aprendendo a utilizar esta função facilitará demais o seu dia. Começando, eu criei aqui, então, uma tabela, calendário, pegando de 1 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, ok? Então aqui eu tenho dados exclusivos, 365 valores distintos que correspondem ao ano inteiro e com base nessas informações aqui que eu vou trabalhar. Então como faremos? Aqui eu irei criar um card e vou criar uma medida calculando a diferença. O nome dessa medida vai ser Diferenca, sem o acento para facilitar, e vou invocar a função DataDif. Ele pede três parâmetros, a data inicial, a data final e o intervalo. Esse intervalo você vai entender. Na data inicial, eu vou trazer o mínimo do calendário, ou seja, a primeira data, que é 1 de 1 de 2021. E na data final, eu vou trazer o today, hoje, agora, que hoje é dia 14. E aqui, no intervalo, perceba que eu consigo optar por dia, hora, minuto, mês, quarter, segundo, semana e ano. Então essa é a grande diferença. A gente sabe que é uma tremenda dificuldade se eu quiser calcular a diferença de meses entre datas. Isso vai sofrer um pouco ali e a função DataDif, ela facilita demais. Então aqui, no caso, eu quero day. Fecho parênteses, dou um enter. Então, beleza, criei minha medida. Agora eu arrasto aqui para o campo. Então perceba, hoje é dia 14, a diferença entre a data mínima, que é o dia 1 de 1 de 2021, são 13 dias. Legal. Muito bacana. Eu quero calcular a diferença de meses. Então aqui eu só altero para a mão. Ele vai dar zero porque eu estou dentro do mesmo mês. Agora vamos supor que, em vez do today, eu vou colocar aqui a função Data e vou colocar o meu dia, o dia do meu aniversário. Então 2021, mês 7, dia 13. 13 do 7 de 2021. Vamos ver a diferença em meses. Então faltam seis meses para eu completar mais um ano de vida. Se eu colocar em day, em dia, ele vai me dar a quantidade de dias exato. 193, considerando o dia 1 do 1 de 2021. Ok? Se eu fizesse aqui, por exemplo, o today. Today. Aumentar aqui, ó. Today versus o dia do meu aniversário. Então aqui nós teríamos 180 dias. Legal? Então, agora nós iremos fazer o seguinte. Aqui eu quero adicionar um filtro, uma segmentação de dados da coluna Data. E aqui eu não quero colocar o Slice, eu quero deixar ele em lista. Uma lista geral, tá? Legal. Beleza. Aqui eu quero considerar o Today, o Hoje, menos a informação que eu selecionar. Então eu vou colocar aqui, ao invés de Data, Select Value, ok? Da tabela Calendário e coluna Date. Então, beleza. Agora ele vai calcular essa informação versus a informação que eu filtrar aqui na tabela. Então eu vou colocar exatamente a data do meu aniversário. Ele está tirando a diferença de hoje. Vamos recapitular aqui, ó. Data Diff de hoje versus a informação que eu selecionar da coluna Date. E eu quero essa informação em dias. Então eu vou colocar aqui exatamente o dia do meu aniversário. 13 de sete de 2021. Então, olha só. 180 dias de diferença, ok? Se eu colocar uma data anterior a hoje, que é dia 14, ele vai me dar um valor negativo. Vou colocar um aqui. Olha só. 13 dias de diferença, porque hoje é dia 14 de 2021. Então, essa função Date, ela é sensacional. Sensacional, galera. Eu vou colocar aqui final do ano, 28 do 11, ok? E aqui eu quero colocar por trimestre, quarter, ok? Então ele está me falando aqui que são três trimestres aí de diferença entre uma data e outra. Legal? Então, essa função Denta Diff, ela tem no Excel, só que ela é oculta. Você tem que declarar ela. Ela não aparece que nem o C, né? Você digita igual C, aí o C vai aparecendo na listagem. Ela é meio que oculta no Excel. Então você tem que digitar a síntax todinha para a fórmula poder funcionar. Aqui no Power BI, ela já é facilitada, porque se eu digito Data Diff, ela já aparece. E olha, e eu consigo transformar isso em quarter, day, enfim, semanas, quantas semanas de diferença. Então, é uma análise, é uma função muito simples que possibilita uma análise bastante avançada no que tange a datas. E a gente sabe que datas é uma das maiores dificuldades de quem está começando ou quem já trabalha com BI no geral, ok? Então, por isso que eu quis trazer essa dica para vocês. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de avaliar. Clicando no joinha, se inscrevendo no canal para mais vídeos. O link desse arquivo está na descrição, tem o link do meu OneDrive e lá tem as pastas correspondentes a cada aula. Essa aula é a aula 20, deixa eu lembrar aqui agora, 26. É a aula 26. Vai ter esse arquivo, do jeito que está aqui eu vou salvar. Está disponível para você abrir, estudar e replicar, enfim. Também tem minhas redes sociais e tem o grupo do Telegram. Esse grupo do Telegram é muito legal porque o pessoal vai colocando dúvidas lá, eu vou ajudando, solucionando. E eu uso também como tema para os meus vídeos futuros. Entendendo que a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Então, espero que vocês tenham gostado. Não mais é isso. Vamos nessa. Falou!